Para, dá o tom aí. Eu vim tomar, eu vim correr, eu vi o gato maracajá, eu vi a onça gemer. Esse projeto faz parte de um prêmio do PROACS que nós ganhamos ano passado de incentivo à cultura popular. Foi mandado para o governo do estado o projeto, e nós fomos contemplados com o prêmio, que era para fazer quatro intervenções artísticas em quatro lugares de São Paulo. Muito bem, de um dia. Apresentando a minha trajetória aqui em São Paulo, de 35 anos de profissão aqui em São Paulo, de carreira artística em São Paulo. Tenho mais, mas sem incluir a parte de Pernambuco, antes de eu vir para cá. E consiste em que? Nessa exposição, com algumas peças do meu trabalho, inclui escultura, xilogravura, os bonecos, literatura de cordel e música. A parte de música eu não coloquei nessa exposição. Então, nós temos ali esculturas, literatura de cordel, xilogravura e bonecos. E uma palestra que a gente intitulou de aula brincante, mostrando para as pessoas que vão assistir essa chamada aula brincante, o que é o teatro de Mamulengo, que é um negócio fenomenal. A gente deu uma entrevista hoje para duas jornalistas, uma da TV Record e outra da TV Globo. E não só elas, como muitas pessoas que lidam com a cultura, lidam com o jornalismo, com a imprensa, não tem o menor conhecimento da cultura brasileira. Então, ela chegou aqui totalmente cega, sem saber o que era xilo, o que era mamulengo, o que era só escultura, porque todo mundo sabe o que é uma escultura. E aí veio, chegou aqui e foi ver tudo o que estava acontecendo. E eu mostrei tudo, tanto para uma como para a outra. Então, fica desnorteado, porque vai fazer uma matéria, mas não sabe o conteúdo daquela matéria. Não conhece. Primeiro é, você vai fazer isso e isso, mas se conhecesse profundamente, chegaria aqui já abalizado, eu quero fazer assim, 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 assim. Mas isso é uma coisa normal, não delas duas, ou de Manuel, Joaquim e Sebastião, um monte de poucos jornalistas que são conhecedores do que é a cultura brasileira, que tem pauta para isso, né? É muito interessante. Crianças, principalmente, as escolas não falam nada, não tem na literatura de cordel. Eu tenho um filho que tem 28 anos de idade, 29 anos a fazer agora, e ele está terminando o doutorado em literatura já. Isso é uma coisa maravilhosa. Ele estuda na Universidade Federal de Pernambuco. Veja só! E no curso dele de letras, na graduação, depois ele fez mestrado e agora está terminando o doutorado, na graduação de letras, não tem uma cadeira que fala de literatura de cordel na Universidade Federal de Pernambuco, no curso de letras. Ele veio fazer a pesquisa dele para fazer o TCC que ele fez, inclusive, com o teatro de boneco, lá em casa, no nosso acervo, uma vez que veio de férias e que ele morava aqui e depois foi para lá. Então, são essas falhas que o organismo oficial tem, né? que os organismos oficiais tem, que colaboram para que os estudantes que cursam, tipo curso de letras e psicologia e um monte de outras coisas, pedagogia, não tenham conhecimento profundo das coisas da cultura brasileira. Agora, você imagina uma pessoa que trabalha, que é leigo, que não está ligado nisso, né? Então, você vem à escola, você chega na biblioteca de escola, por aí, como eu chego, e digo assim, ó, vocês têm literatura de cordel aqui? Ah, gente, tem alguns folhetos, aí você vai lá e tem cinco folhetos numa prateleira. Uma literatura que tem mais de cem mil títulos. Não é brincadeira, passa dos cem mil títulos, noventa mil, cem mil títulos de literatura de cordel. Uma literatura que veste sobre tudo o que você pensar, todos os assuntos estão contidos na literatura de cordel. Você pergunta, uma criança dessa não conhece. Mas ela tem culpa? Não. É o sistema educacional que é falido. E o Brasil tem o costume de mascarar as coisas, né? Ah, porque essa escola é muito boa, não é nada, é horrível, é péssima. Mesmo as escolas Waldorf, que tentam, que tentam, eu digo isso porque eu sei mesmo, tentam trabalhar com a pedagogia de Rudolf Stein, não trabalha verdadeiramente. Porque ele fez uma pedagogia para o povo, e não para burgueses que cobram mil e quinhentos contos numa anuidade de uma escola, 800, 700 de uma pessoa, para dizer que é aplicação de método Waldorf. Na verdade, não é. E nós temos um pedagogo que todo mundo aqui conhece, quando eu disse o nome, claro que conhece, que é um dos maiores do mundo, que criou um dos maiores métodos de pedagogia educacional, que é Paulo Freire, e o Brasil nem tem um lugar que use o método Paulo Freire, ué. Então é um país que, como o Degô já disse, que não tem vergonha na cara. Como já dizia Charles Degô, né? Não é um país sério. E o povo vai e se toca. É claro que não é um país que diz que a capoeira veio da África. Não tem um país da África que tenha capoeira na vida. Nem Angola, capoeira da Angola, não existe isso. Nem na África não tem capoeira e canta nenhum no mundo. Mas o Brasil fala que a capoeira veio da África. Mas por que isso? Porque é mais bonito? Não, porque não assume sua cultura, a sua identidade cultural verdadeira. Então mamulenga é nosso. As matrizes na Península Ibérica, tudo bem. Na invasão dos bárbaros na Península Ibérica, mais de 800 anos ali, Portugal e Espanha. Concordo plenamente. Matriz do Bombo e Meu Boi, matriz do Calango, matriz da literatura de Cordel. Tudo bem. Mas foi feito aqui. É produto brasileiro. Antigamente, quando eu era menino, ninguém queria um produto nacional. Uma geladeira tinha que ser americana ou inglesa. Pode ver se não era. Na minha casa era tudo assim. Papai mesmo não queria ver nada que não fosse importado. Hoje você tem um produto nacional, fabricado aqui no Brasil. E é bom. Carro, inclusive. Não é verdade? Então a gente tem que valorizar o nosso país. Se você pode colocar álcool ou gasolina no seu combustível, no seu carro. Se você pode colocar no Petrobras, não vai colocar na Shell. Nem na Essos. Porque você está dando dinheiro para fora do Brasil, para os americanos. O brasileiro sai daqui e vai gastar dinheiro em Miami. Por que não gasta em Manaus? Em Porto Alegre, em Recife, em Maceió, sei lá onde for. Não. Porque parece que é melhor encher a boca e dizer que vem de Miami. Eu gosto de dizer que eu vim do Pantanal do Mato Grosso. Fui ver a Onça Sussuarana lá. Eu fui ver o tamanho do Abandeira, que se tiver ainda. Quem sabe fazer muito? Destruir. Então isso aqui, Mamulengo. Esse teatro de Mundo é que vocês vão ver daqui a pouco. É isso aí. É um teatro que lutou para se firmar. Que começou nos átrios das igrejas. Tem várias versões da originalidade, da origem dele aliás. Um diz que foi do presépio. Aquele presépio das feiras de Salvador. Que foi montado. Que Jesus, Maria e José. Presépio fixo. Aí começaram a fazer presépio e os móveis. Os bonecos se mexendo. Daí veio Mamulengo. Outros falam que numa senzala. Um negro escravo. Começou, pegou um pedacinho de madeira ou sabo de milho. Fez um bonequinho. Botou um pano assim. Aí de noite ele esticou um pano e começou a mangar. Sabe o que é mangar? Não. Mangar é tirar onda do outro. Caçoar. Tá mangando de mim, rapaz. Aí começou a mangar do patrão. O negro, né? Aí o cabueta. Sabe o que é cabueta? Não. Cabueta é Alcagoete. É cabueta lá em Pernambuco. Qual é o cabueta? Alcabueta que era outro neguinho safado também. Mas tem nada a ver com você não, meu irmão. É lá com os escravos. Você é um caba de alta categoria que eu estou vendo. Mas os escravos, né? Tudo escravo aí. Aliás, que hoje em dia ainda continua, né? Que a escravidão é outra coisa, mas... Aí o outro cabueta foi lá e disse... Patrão! Fulano, neguinho lá do escravo igual a mim. Toda noite pega um boneco e manga do senhor lá, velho. Aí o patrão disse... Vou botar no tronco. Aí foi lá ver a brincadeira do negu, né? O escravo. Só que quando ele chegou lá, ele gostou. Em vez de achar ruim, ele gostou. Achou aquele engraçado. Mangando dele mesmo. Aí ele chamou o neguinho. Vem cá. Você vai fazer outro boneco desse e vai ser a manga da minha mulher. Da sua patroa também. Que as mulheres dele não gostavam. Que esse casamento era todo arranjado, né? Por isso que ele ficava atrasando com as escravas. Porque ele não gostava das mulheres. Era difícil. Aí ele fez e começou a botar o casal. Pronto. Aí foi um sucesso. Ele permitiu. Diz que daí surgiu uma mulher. Isso é tudo histórias que o povo vai contando, né? Brincando. Muito bem. Mas esse teatro de boneco tem mais de 200 anos no Brasil. Mas, na verdade, veio com o Frei Henrique de Coimbra. Que trouxe bonecos para fazer a catequese dos índios. Porque a Guerra Católica, não só a Guerra Católica. Muitas igrejas e seitas, elas têm a missão de querer converter os outros, né? Quem acha que é verdade, então quer converter os outros. A Guerra Católica foi uma que, onde ela chegou, ela quis impor o catolicismo às pessoas. Tanto é que as grandes brigas, até uma coisa que você vê tudo que é ruim, mas às vezes sai uma coisa boa disso. Dessa rixa, e da Igreja Católica que queria converter os mouros, por exemplo, surgiu a Cavalhada. que é um foguedo, não chega a ser um foguedo porque não tem teatro. Mas é uma dança no cavalo, né? É uma manifestação popular extraordinária. A Cavalhada e a luta de mouros, cristãos com mouros, surgiu dessa briga entre a Guerra Católica e os mouros. Porque o católico queria converter os mouros, de todo jeito converter os mouros. Porque o mouros era considerado cultura bárbara. E foi essa cultura bárbara, que era condenada pela Igreja, que gerou toda essa gama de coisas. Fandango, Buma Meu Boi, Cateretê, Viola e Penestreo, tudo árabe. Tudo árabe. E a gente hoje tem essa coisa maravilhosa. Então, por causa disso, o Mamulenco para se firmar foi saindo da Igreja. Era tudo religioso, porque o teatro nasceu de religião. O mesmo teatro grego nasceu do culto a Dioniso, na Grécia e Baco, em Roma. Era religião. Depois foi se transformando e se profanizou. Então, a manifestação religiosa se profanizou e aí virou uma coisa popular. O Mamulenco foi mais ou menos isso. Foi saindo da Igreja, chegando na porta. Aí o artista popular viu aquele boneco e ao invés de fazer boneco religioso, foi lá, pegou a madeira, confeccionou um bonequinho e começou a imitar os tipos da população. Feito por Martins Pena. Martins Pena foi um dos primeiros que colocou os tipos populares dentro do seu teatro, do teatro brasileiro. Os tipos populares, porque era tudo... Só era um negócio de Lorde, né? Os atores andavam em cena assim. Pode ver se não era. Antigamente, né? Hoje o ator, o Matheus de Buma e meu Boi, entra em cena assim. Se remexendo todo. Mas Martins Pena começou a fazer isso também. Aí, ele fez um bonequinho e começou a fazer as histórias do povo. Botando coisas do povo nesse teatro de boneco que antes era religioso, né? E virou, então, o profano. Então, virou o teatro mamulengo. Isso em Pernambuco, porque na Paraíba é chamado Babau, que é outro tipo de teatro de boneco parecido. No Rio Grande do Norte, chama de João Redondo. E no Ceará, Cacimiro Coco e Sergipe também. Tudo isso foi registrado no IFAM agora, no dia 5 de março. Está registrado como patrimônio de material no livro de registro do IFAM. Graças a Deus. Mas muitos anos de luta para conseguir isso. Então, aqui ó. O mamulengo é feito dessa madeira aqui. Eu trouxe só um pedacinho para mostrar a vocês. Vou dizer duas coisas. Primeiro, importante. Falar da estrutura física aqui. Ele é brincado assim ó. A barraca, que é isso aqui. É chamada de barraca de empanada ou de tolda. Que o Matilde chama torda. Né? A torda. Aqui ó. Essa barraca é um tipo. Tem vários tipos de barraca. Porque a diversidade é muito grande. Lá na expulsão tem uma pequenininha assim que é uma mini. Mostrando ela bem a original. Que tem teto. Eu tenho uma com teto também em casa. Que tem teto. Tem a boca de cena aqui fechadinha. Feita uma casinha. Eu gosto dessa e brinco com essa. Porque eu brinco aqui. Aí quem tiver ali vê. Quem tiver ali vê. Quem tiver ali vê. Todo mundo vê todo canto. A outra quem tiver ali não vê. Porque só vê quem está de frente. Eu acho que é de frente. É brincado. Acho que os músicos. No mais tradicional. Os músicos tocam aqui na frente da barraca mesmo. E eu gosto que eles toquem aqui em diagonal. Porque ficam contrassenando e não tiram a visão do povo. Mas é sempre assim. Barraca. Dentro os brincantes. O mestre mais um ajudante. E os músicos aqui do lado de fora. Que é triângulo, sanfona e zabumba. A base. E a grande parte dos bem originais. Brinca com o sanfona de oito baixo. Aquela que chama pé de bola. Aquela pequenininha. Com oito baixo. O meu sanfoneiro brinca com o sanfona normal. Então sanfona tem a zabumba. Mas como eu brinco com outras coisas. Aí tem maracatu. Aí quando vem alfaia. Pandeiro. Vai ter pandeiro. Caixa. E outro instrumento de percussão. Que os três tocam tudo. Muito bem. Mas a base é essa. Música. E o mestre aqui dentro brincando. Esse é a base do teatro. Os temas são vários. E no interior do Pernambuco. Agora já é menos. Porque resta pouco mestre. Mas o Mamuleng era brincado. E ainda hoje. Alguns brincam. Durante mais de oito horas de representação. Não é brincadeira. O Mamuleng começa a brincar. No sítio. Na fazenda. Na rua. Na praça. No meio de festa de rua. Ou em fazenda. Que é contratado pelos fazendeiros. Pelo sítio antes. Entra aqui. Umas oito horas da noite. Cinco horas. Chega. Começa a armar a barraca. Seis horas. Aí o cara vai lá. Toma uma bicada. Na bodega. E volta. E toma um café. Uma coisa. Começa. Sete horas começa o Mamuleng. Sete para oito horas. Sabe que horas termina? Quando o dia está amanhecendo. Quatro e meia. Cinco horas da manhã. Porque o dia aqui amanhece. Nove horas da manhã. Hoje deu oito horas. Estava escuro ainda. Quase. Lá em Pernambuco. Quando é quatro e meia da manhã. Já está clareando. Já veio a barra do dia. Cinco horas. O sol já nasceu. Seis horas da manhã. Já está um calor da gota. O cara comendo já mão de vaca. Com um inhame. Café. E cachaça. Quem bebe. Toma logo uma. Seis horas da manhã. Porque o calor é muito grande. É bem diferente daqui. A cultura. Aí o Mamulengo. Quando era quatro e meia. Começava clareando. Cinco horas. Terminava o Mamulengo. Mais oito horas brincando. Várias passagens. Mas as malas dos mestres. Tem setenta. Oitenta. Noventa bonecos. A minha. Que eu sou mestre de segunda geração. Agora. Tem cinquenta e três bonecos já. Já vai completar sessenta. Que eu estou com mais. Mais sete. Sendo feito para colocar. Então. Sessenta bonecos. É uma mala boa. Para brincar. Dá para brincar. Uns quatro e cinco horas de representação. Ou mais. São muitas histórias. Isso é a estrutura do brinquedo. Física. Né. Brinca assim. As histórias são. Críticas sociais. Comédia. Porque é um brinquedo humorismo. Na comédia tem pancadaria. Tem. É. Brincadeira jocosa. Mas. Você dosa. Né. Por exemplo. No. No tradicional. Começa a brincar. Sete horas. Tá cheio de criança. Aí ele brinca de um jeito. Umas piadinhas. Besteirinhas. Para criança. Aí nove. Oito horas. Nove. As crianças vão tudo dormir. Fica só as mulheres e os homens. Aí brinca de um jeito. Quando é três horas da manhã. Só fica os homens. É só safadeza. Porque as mulheres vai tudo dormir. E só fica os homens assistindo. Já tudo bebo. Aí eles botam aquelas passagens. Bem. Sem vergonha mesmo. Com piada. Com tudo. Então você vê que tem. É uma escada. Vai dosando para todo mundo. Num mamulengo tradicional. Se eu brincar. No meio da rua assim. Eu posso brincar assim também. Agora. O meu mamulengo é para a família. Criança pequena. Todo mundo vai me gostar. Dessa que eu vou fazer aqui hoje. Que é história. Muito bem. Agora. Como é que faz? O brinquedo é feito. Simplesmente. Com faca. E madeira. Na verdade. Cada mestre que faz mamulengo. Que faz boneco. É difícil chegar numa loja. E dizer assim. Eu vim comprar essa faca. Que eu vou entalhar com ela. Não compre. É muito difícil. Porque é de faca velha. De cozinha. Que acha na rua. Que você faz suas próprias facas. Eu vou mostrar a vocês. As facas que entalham. A madeira é essa aqui. Mulungu. Essa madeira é uma árvore grande. Que dá no brejo. Lá em Pernambuco. Ela dá em brejo. É árvore de brejo. Tem muita água. Então. Ela dá uma vagem. Aqui também tem mulungu. Eu não estou vendo nenhum por aqui. Mas o mulungu daqui dá pequeno. Ela dá umas coisinhas vermelhinhas assim penduradas. Que não é vagem. Mas é feita uma florzinha. Mas se eu estivesse por aqui. Eu mostrei pra vocês. O mulungu de lá dá uma vagem assim grande. Uma cimentinha vermelha dela. Parece aquela cimenta de pau-brasil. Só que pau-brasil é menorzinha né. E bem vermelhinha também. E dura. A do mulungu é mais mole. Que a madeira é mole. E uma cimentinha vermelha também. Dá aquelas vagas. É da família das leguminosas. O mulungu. Aí a pessoa não precisa sacrificar a árvore. Quando ele tá velho ele cai. De velho. Pronto. Aquele é que é o mulungu bom. Aí o mestre vai lá. O brincante vai lá. Leva a motosserra. Corta o bachado. Tira os galhos tudinho. Dos galhos faz boneco. Aí o tronco. Tem a taba pra fazer com outras coisas. E a madeira pra fazer o boneco. Que é bem levezinho isso aqui. Bem leve. E daí faz o boneco de mulungu. É a árvore principal de fazer o boneco do mamulengo. Tudo ali é de mulungu. Vou mostrar pra vocês. Aí o que é que acontece. Aí o mestre não vai comprar faca nas lojas. Ele vai em casa e faz o instrumental dele todo dia. Vou mostrar aqui ó. Repara as qualidades de faca que tem aqui. Olha aqui ó. Isso aqui é aquelas facas de açougueiro. De cortar o negócio. Antigamente era aquelas peixeiras de 10 polegadas. Agora essas faquinhas aqui. Aí o cara vai lá no meio e adapta. Onde é que você encontra a faca dessa pra comprar em loja? Não. Tem mais pro boneco tem. Porque aqui você vai chegar aqui ó. Olha. Olha. E vai fazendo como você quer também. Cortando. Aqui a pessoa diz assim. Mas você bota aqui e não fura os peitos não. Não fura que é quando você puxa aqui ó. Daqui não passa. Pode puxar aqui ó. Posso puxar até o que vem aqui ó. Olha. Aqui a mão vem e bate no peito aqui. Só se puxar assim. Mas aí não dá. Feito o camarada. O camarada tava cortando um pedacinho de pau assim. Com a faca bem amolada sabe. Era um dia de domingo de manhã. Sentado na beira da calçada assim. Na casinha dele. Na estrada. Aí daqui a pouco apareceu um senhor todo de branco. Sapato branco. Paletó branco. Todo bonitão. Aí chegou. Bom dia. A ele. Bom dia. O que é que tá fazendo aí? Eu tô aqui cortando um bonequinho. Que eu gosto de fazer uns bonequinhos. É um mestre pra molequeiro. Eu gosto de cortar uns bonequinhos aqui. Mas o senhor não tem vergonha não? Oxe vergonha de que? Eu tô fazendo meus bonequinhos aqui. Como eu vou ter vergonha de fazer um boneco? Sabe que dia é hoje? Hoje é domingo. Dia de minha folha. Eu trabalhei aí ó. Trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Hoje eu não trabalhei. Tô aqui fazendo boneco. E por que o senhor não tá na missa? Hoje é dia de ir pra missa. Tem missa desde seis horas da manhã. Já sete horas. Sete e meia da manhã. O senhor aqui fazendo boneco. E não vai na missa? Não meu senhor. Mas eu fui na missa domingo passado. E o cara que ele tem que fazer na missa um dia. Você é um herege. Você um dia tá na missa. Olha só por causa disso. Você tenha cuidado. Que você vai acabar com esse negócio de fazer boneco. Você vai cortar a venta. A venta é o nariz. Aí ele olhou assim. Cortar a venta. Cortando boneco aqui. Eu vou cortar a venta aqui em cima. Ah conversando rapaz. Vai só. Rogar a praga pra outro. Filho da peste. Tem dona daqui? Aí começou a cortar no bonequinho dele. Aí o cara foi. Com o pai que ele olhou. Sumiu. Aí ele ficou. Oxe. Quem é que o homem sumiu? Aí ele ficou pensando naquele negócio. E continuou né. Sentado no banquinho dele. Mas eu vou dizer um negócio. Uma pessoa como eu. Trabalhador do jeito que eu sou. Assentado nesse banquinho. Cortando meu bonequinho. Vem um corno daquele. Dizer que eu tô cortando boneco aqui embaixo. Vou cortar a venta aqui em cima. É possível um negócio desse? Vai pro inferno miserável. Eu não acredito não. Eu não acredito não. Eu não acredito na coisa dessa não. Eu já tô passado de raiva. Como é que eu cortando boneco aqui. Eu vou cortar a venta aqui. Me diga. E você vai jogar a praga pra outro rapaz? E foi se arretando. Se arretando. É possível um negócio desse. Não tá vendo que eu não vou cortar a venta. Que eu fazendo aqui. Eu não vou cortar a venta aqui. Passou a faca. Cortou a ponta da venta mesmo. Era o cão. Que tinha passado por ele ali. Era o satanás de pessoa. Ele terminou. Passou a faca. Cortou a venta mesmo. Dá raiva que ele teve. Ele não disse que ia cortar. Não foi? Bem assim é mestre. Então é uma faca dessa que não corta. Essa aqui ó. Obrigado. Tudo tem história. Essa aqui eu ganhei lá em Brasília. Menina. Cadê? Essa aqui eu ganhei lá em Brasília de um cara. Aí eu fui a bainha e botei. Olha o tamanho dessa aqui. Fazer detalhezinho assim ó. 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 Tá vendo? Ó. Qual é a faca? Só uma faca especial. E essa aqui. Repara aí. Que ela corta assim. E corta assim também ó. Redondo também ó. Ó. Tá vendo? Pra eu fazer um olho. Fazer uma coisa. Tirar um detalhe assim. Entra aqui tudo que eu faço. Porque é da necessidade que eu sinto de ter a ferramenta pra cortar como eu quero. Cada um é do jeito. Olha essa aqui ó. Ó o bico. Deu pra tirar uma coisinha fininha aqui assim ó. Tudo perigosa. Só nesse dedo tem um, dois, três cortes. Dois com faca e um com formando. Mais corte profundo. Mas tá bom do mesmo jeito. Vou topar pra ficar bom. Então. Tudo aqui ó. Tá vendo? Tudo diferente. Faca que é feito diferente mesmo. Essa aqui tem cabo de pau brasil ó. Um amigo mesmo de outro presente. Então. É com essas ferramentas. Essa madeira. Que nós. Vamos. Fazenda. Esse aqui é de Tonho de Pombo. Um artesão lá de Pernambuco. Tonho de Pombo. Olha aí. É o que? O nome dele é Tonho de Pombo. Onde ele mora é a cidade de Pombo. Nasceu lá. Eu sou de Garanhuns, Pernambuco. É. Olha aqui. Não. Pode perguntar o que quiser. Depois. Vocês podem perguntar. E quando acabar o brinquedo. Se quiser continuar. Bater um papo. Perguntar sobre o mamuleno. É. Estou aqui. Você está pensando o que? Seu miserável. Você está pensando o que? Um negócio que a gente está muito chegando é menino. Olha menino. Tem mais menino. Olha menino. Menino. Não sei não. Menino é o cão puro. Menino só faz besteira. É por isso que eu não gosto muito. É só desse jeito. E essa moça conversa? Vai para lá rapaz. Tu também? Então vem aqui. Já tem a personalidade. Esse aqui já é um boneco que já foi pintado. Esse aqui está sempre feito. Só passou massa. Tinta branca. Para depois botar a tinta. Olha irmão. Esse aqui é do mestre Saúba dos bonecos. Olha. Cabelo. Já tem cabelo. Bigode. Esse aqui já fala diferente. É desse jeito viu. Respeito meu bigode. Respeito meu cabelo. Respeito minha cor que eu sou branco. E não gosta de nego. Olha. Já é preconceituoso. Esse aqui já é safado. Não vale nada. Olha esse aqui. Essa derrota. Esse aqui é o... É o... O lenhador. Do trabalho chamado A Lenda da Graia Azul. Que a gente mostra. Isso é cabuloso demais. A cortar pau pelo meio do mundo. Olha. Olha a careca. E a careca. Não tem um cabelo na cabeça. Esse daqui é Santo Antônio. Santo Antônio, no casamento, Tem uma peça que é o... O casamento caipira de Simão e Marieta. Feito pelo próprio Santo Antônio. Agora veja como é misturado. Por exemplo. Esse aqui o boneco é de Zé López. As mãos é minha. Aí montou. E a roupa é da minha mulher Regina. Ela está aqui por aí. O casamento caipira de Simão e Marieta. Você já é casado filho do diabo? Sim, senhor. Casado com quem? Com a minha esposa, ué. Com ela é? Claro. Casou-se quando? Ah, faz tempo, ué. Com eu que fiz seu casamento? Claro. Mentira que eu não lhe conheço. É desse jeito. Só o Antônio. Só o Antônio. Esse de dois aqui, ó. Outra coisa. Quem não aguenta, está calado. Está vendo aí? Porque a madeira é mole, mas é para bater. Porque vocês vão ver. Esses ganchinhos aqui é porque ele estava pendurado lá. Que é do acervo. Esse aqui é um Benedito também. É Benedito o nome dele. E esse aqui é José Sarnão. Não vale nada. Nem ele, nem o outro. Um é pior do que o outro. O outro está safado. Esse aqui é pior. Esse aqui é... Eu estou cobrando para tirar foto, viu? É 10 centavos. Barato, não é não? José Sarnão. Isso é um peste. Não vale nada. Então... Eu nem me lembro. Então, pessoal. O Mamulengo é isso. Eu não vou me estender mais. Porque eu vou começar a brincadeira. Porque as crianças estão aqui. Todo mundo está querendo ver a brincadeira, né? Mas... O teatro de Mamulengo, ele é um fenômeno. Vocês vão ver aqui. A repórter hoje ficou doidinha aqui quando viu. Não conhecia. Ficou conversando comigo depois. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um trabalho com a Unesp há uns anos atrás. Sim. E fomos fazer... Fizemos todos os campings da universidade todinho. Desde Ilha Solteira até o IAC. Chamava-se aula brincante. A mais era muito boneco. Duas barracas. Viajava com a equipe de músico. Mais um discípulo meu. Um monte de gente assim. Chegou lá em Bauru. Na Universidade de Bauru. Da Unesco. A Globo foi lá filmar também. Iam estar tão encantados. Que eles filmaram... Fizeram uma entrevista. Filmaram o Mamulengo todinho. Todo. E depois ainda filmaram o forró que a gente fez depois. O cara ficou lá. Perdeu todo o tempo. Filmou tudo, tudo, tudo. E foi muito interessante. Porque não conhecia. Quando conheceu, é como vocês. Acredito que aqui entre vocês tem gente que nunca tenha visto um espetáculo Mamulengo desse. Uma brincadeira. Aqui é uma brincadeira. Vamos todo mundo brincar. Eu não chamo espetáculo não. Uma brincadeira. Vocês vão gostar. Eu já brinquei aqui nesse museu muitas vezes. Minha primeira vez não. Eu me chamo Valdete de Garanhuns. Valdete Costa de Oliveira de Patino. Valdete Garanhuns em nome de bonequeiro. Nascido em Garanhuns, Pernambuco. Aos dias 14 de julho de 1952. Tenho 63 anos de idade. Pinote que sou um cabrito novo numa rodagem. Dou pinote de todo tamanho e pulo daquele jeito, daquele outro, daquela maneira. Então eu vejo hoje em dia os meninos. Minha filha veio para ajudar e minha neta. Aí chega no carro e fica dormindo. Aí eu vou lá bater. E aí é pai. Poxa, você não era para trabalhar, para ajudar. Mas a gente está com sono. Mas sono de quê? Estamos cansados de nada. Menino se cansa de quê? Eu fiquei ontem aqui até não sei que horas arrumando a exposição com sua mãe. Cheguei em casa, dorme pouco. Acordei sete horas. Eu estou aqui para mim pé. Não me sentei um minuto só para almoçar. E as pessoas que me sentei aqui agora. E é tudo cansado. Olha aí. Cansado. Eu estou cansado. É preguiçoso. Aí pronto. Aí preguiçoso. Preguiça é a pior coisa do mundo. Preguiça. Preguiça é uma doença. Não leva ninguém para frente não. A pessoa tem que estar sempre notando ativo. Dando pinote assim. Não é a perda do mundo. É ser matado. Como é? Ser matado. Ser matado? Ah, matado por quem? Porque tem uma pessoa que morre morrida e outra que morre matada. Ah, entendi. O cabaco ia matar. Ah, entendi. Põe o meu patoço, né? Não é isso? Põe o meu patoço. Não é por aí, né? É isso mesmo. É, eu entendi. Tá certo. É isso mesmo. Muito bem. Aquele ali, aquele rapaz do som ali. Como é seu nome? Irineu. Irineia. Como é seu nome? Claudinho. Claudinho. Irineu é a dupla que faz o som para a gente. Bacana. Vocês estão ouvindo bem? Oi. Fala aí, meu Deus. Fala aí, meu Deus. Oi. Fala aí. Oi. 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 Fala aí. Ai. Tá ouvindo bem, né? Então, porque a gente tá ouvindo bem e vai tocar bem, eu quero que vocês já antecipem uma salva de palmas para o menino do sonho. Vindeu, vindeu. Toda vez que eu venho, quem faz o sonho é você, né, Vindeu? Faz tempo, né? A gente já se conhece faz um tempo medonho. Faz um bom tempo. É verdade. É desse jeito. Muito bem. E apresento a vocês Caçula, que tá tocando triângulo baiana da cidade de Ibiripinga. Baitinga, Valdemar. A Baitinga, é. Esse aqui, Leandro, conhecido como Cabelo de Minhoca, da cidade do Cabo. O Cabo se divide do Cabo pra cima e do Cabo pra baixo. Ele é do Cabo pra baixo. Não, Valdemar. Sou do Cabo pra cima. Olha, só quer ser pra cima. É pra baixo, rapaz. Que besteira é essa? E esse rapaz aqui, índio da tribo dos Fumanchu, na Paraíba. Opa! Agora dê um passo aqui na frente pro pessoal ver você. Aqui mais na frente. Não, vai pra frente. Vai pra frente. O pessoal ali quer ver você. Vai pra moça ali. Ali. Vai pra frente, rapaz. Vem pra frente. Isso. Pronto. A mãe dele era legítima Fumanchu. Da tribo de Campinagana, na Paraíba. E o pai dele era de uma tribo vizinha, que era da tribo dos Tupini e Pinga. Então, rindo de quem? Quando casou, aí formou os Fumanchuninga. Que aí ele fala, eu falo a língua dele e ele fala, só eu, só eu, só resta eu e a mãe dele que fala essa língua. Eu aprendi com ele e a mãe dele é a mãe dele, né? Mas ele fala com ele a mãe dele e ela é a mãe dele e ele fala que tem a mãe dele e a mãe dele. Também, por exemplo, a mãe dele e a mãe dele, ele fala que tem a mãe dele e a mãe dele e a mãe dele. Eu deixo ele falar com ele e a mãe dele. Ele está dizendo que vem de Campina Grande, montado numa jumenta, que está comendo capim aqui atrás. Gostou muito de vocês, uma plateia muito educada, já esteve aqui muitas vezes nessa parte da cidade, já brincou aqui no Museu de Folclore muitas vezes, nesse mesmo lugar, disse que a plateia é muito educada, tem as crianças, que são os curuminhas, as punyatãs, tem todo mundo aqui, aquela moça de cabelo preto ali, que ele viu dali, gostou muito dela, uma moça de óculos, bacana, gostou muito de vocês, e aí ele falou essa pequena fala, e aí a tonho, a gente já trabalhou a rapa, isso, é que o gato, um bró, um bró. Arigato. Os ingeridos é agora de japonês, não é isso? O que é o negócio de arigato? Besteira! Então agora, eu vou, vamos tocar um forrozinho aqui, vai. Fiquei um negocinho. Tinho com o negocinho. Para, 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 para. Para, dá o tom aí. Eu vim tomar, eu vim correr, eu vi o gato maracajá, eu vi a ossa gemer. Eu vi o gato pular, a ossa maracujá, eu vi o gato... Eu vim tomar, eu vi o gato maracujá, eu vi o gato maracujá. Valdeque Costa de Oliveira. Nascido onde? Garanhuns, Pernambuco, 14 de julho de 1952. Como era o lugar que você nasceu? O lugar que eu nasci era... Foi na cidade de Garanhuns, eu fui lá no Arraial, no bairro do Arraial. É... uma casa simples. É... embaixo passava a linha do trem. Quando eu era menino que eu... porque eu me criei em Recife. Eu nasci, mas fui me criar em Recife. Mamãe me levou para Recife. Quando eu ia passar as férias lá, na casa do meu avô, da minha tia. A gente descia, quando o trem apitava, a gente descia para olhar o trem passar. É muito legal. Então você teve uma educação urbana e com o povo... E rural ao mesmo tempo. Porque eu fui criado em Recife, mas nas férias eu ia para Garanhuns. Ficava no município de Garanhuns, na cidade de Garanhuns. Mas eu ia sempre caçar com o meu avô no mato. Na casa do sítio, dos colegas dele de sítio. Valdek, quando você vai em hotel ou pousada, você escolhe que tem que preencher a ficha. Eles perguntam a profissão. O que você escreve? Ah, eu escrevo ator, bonequeiro, artista, essas coisas assim. Tá. E você faz diversas coisas. É. Quais são essas coisas? As que você gosta mais? A que eu gosto mais é o teatro de Mamulengo. Porque no teatro de Mamulengo eu faço artes plásticas porque eu faço os bonecos. Eu toco e canto porque toco o gaitão, qualquer instrumento e canto as músicas que eu faço no Mamulengo. E faço meu trabalho de ator, entendeu? Então, pra mim, o mais completo é o Mamulengo. Porque, aliás, o teatro é a arte mais completa. No teatro cabem todas as outras artes. É a única arte que engloba todas as outras, né? Agora, eu gosto da xilogravura também muito. Gosto de tudo que eu faço. Eu faço cordel. Gosto de tudo. Você faz cordel também? Eu faço cordel. É tudo meu ali, ó. Puxando lá pra trás, quando é que o Mamulengo apareceu na sua vida? Apareceu por volta dos meus cinco anos, eu acho. Porque mamãe me levava lá. A gente morava na Vila São Miguel, lá em Recife. E eu tinha um mestre de Inu. Ele morava por ali. Ele brincava. Ele ou outros também. Outros mestres naquela época. E aí tinha uma latada. A latada é uma puxada que faz na casa, né? Na frente. Ou um terraço grande. E aí a gente ia e o mestre brincava lá embaixo assim. E eu ia ver o Mamulengo de noite. Minha mãe me levava pra ver o Mamulengo. Todo mundo gostava, né? Todo mundo ia ver o bonequeiro brincar. O Mamulengueiro. E tinha a cobra. Já a cobra engolindo os bonecos. Eu achava aquilo fantástico. Era muito legal. E aquilo nunca me esqueci. Nunca só da minha mente. Então por essa época eu já conhecia o teatro de Mamulengo. Aí foi meio apresentado assim, né? E depois eu terminei fazendo Mamulengo também. E como é que a criança viu isso? Com espanto? Com medo? A criança Valdeque? Sim. Com tudo. Um pouco de espanto, um pouco de medo, um pouco de curiosidade, um pouco de alegria. O Mamulengo causou tudo isso. Ainda mais que naquela época era de noite. A luz era pouca. Ele botava um candeeiro. Aquela luzinha fraquinha. Quando a cobra aparecia, aquela cobra imensa. Pegava o boneco e engolia todo dia aquilo. Ele dava um... Dava um sinistro, né? De emoção. De várias emoções. O Mamulengo era, eu não sei se tem ideia, uma manifestação espontânea ou era uma atividade assim comercial combinada com hora marcada? Como era? Não. É... Dos dois jeitos. O Mamulengo podia chegar e brincar a hora que ele quisesse em qualquer lugar. Mas o Mamulengo sempre foi um... Eu acredito que... As vezes que os mamulengueiros brincavam era contratado. Embora que você tenha... Tinha pouco mamulengueira naquela época que era só mamulengo, só profissional. Do Mamulengo. Geralmente ele tinha outra profissão. Por exemplo, cheiroso vendia perfume na feira. E era por isso que o nome dele era cheiroso. E tinha vários outros. Mestre Solô brincava de boneco só. Tinha uns que brincavam só de boneco. E outros tinham duas profissões. Tinha outra profissão, o barbeiro, não sei o que, não sei o que. E também brincava de boneco. Mas quando brincava era sempre contratado. Pelo que me consta, um sitiante, um fazendeiro, ele contratava... Ou a prefeitura para as festas, para as quermesses ou a igreja. Contratava e o Mamulengueira brincava com pago. Então ele entrava como uma atração a mais de algum evento. De algum evento, ele entrava como uma atração de evento. E se fosse na fazenda, não. O fazendeiro contratava porque muita gente de cidade interior podia não ter mesmo evento. Mas eu queria o Mamulengueira tal dia. Podia ter um aniversário ou qualquer coisa, ou não. Aí ele lá... Vamos marcar o Mamulengueira lá na fazenda tal dia, bora. Aí marcava e ele brincava. A noite toda. Brincava a noite toda. E quando é que Valdec percebeu que ele queria trabalhar com isso? Queria que isso fizesse parte da vida dele? Ah, isso aí... 1900, deixa eu ver. Mas o que estava acontecendo na vida dele? Não, eu era... eu trabalhava... eu vim para o Rio de Janeiro fazer teatro. E fazer cinema, essas coisas que eu queria fazer. Há muito tempo atrás. Sempre soube que estava na área artística? Não, sempre. Eu comecei na área artística com 5 anos de idade no palco. No teatro, na igreja. Ah, já fez. Na igreja, já. E depois eu fui para... cheguei na escola. Eu... com 11, 12 anos, quando eu entrei no ginásio, eu já cantava no Ofeão. Já fazia parte do grupo de teatro. E já fazia parte da maçonaria na escola. Então eu, já dessa idade, já fazia parte dessas três coisas. Cantava no Ofeão, brincava na maçonaria, fazia teatro e tudo. Mas o... isso é a arte da minha vida, né? Agora o boneco, eu fui para o Rio. Aí, houve umas coisas lá e eu voltei para Recife. Eu fui estudar na Escola Martins Pena, de teatro. Fiz vestibular, passei e tudo. Aí, não estava legal lá. Meu pai me chamou e eu voltei para casa. E aí fui... soube também que estava um... A Secretaria da Educação de Pernambuco estava contratando professor, estagiário, estudante. Porque tinha a cadeira de educação artística, mas não tinha formação. Então eu contratava músico, ator, tudo para dar aula na escola. E eu fui e voltei. Como eu fazia isso, né? Eu tinha o segundo grau, mas não tinha o curso universitário ainda. Aí voltei e me contrataram. Lá eu mostrei meu currículo e tal, minha experiência. Todo mundo me conhecia na cidade. Aí peguei 80 aulas na escola. Desculpa, é Recife? Recife, Recife. Voltando do Rio para Recife. Peguei 80 aulas na escola. Depois logo passei para 120 aulas. No outro ano eu fui para outra escola. Passei para 200 horas já. Como estudante. Aí comecei a estibular na FAIXO. A faculdade tinha 1 ano de Olinda. E lá eu comecei a estudar pedagogia. Fiz pedagogia. E nesse meio eu... Teve uma greve. Lá eu já estava na Secretaria trabalhando. E Augusto Bonequeiro, que está hoje do Ceará. É um amigo meu, que é bonequeiro. Um irmão. Ele me chamou para ir para... Ele estava na Fundação Secosni. O Matos Escobar, a Arminha Escobar do Ato. Que era a Fundação das Freiras Benilitinas. Não sei bem assim. Foi de freira. Ele disse, rapaz, a gente faz... Bora lá para tu fazer boneco. Tu toca no boneco. Tu não sabe fazer boneco ainda, mas tu toca. E você estava na greve. Durante a greve. Durante a greve me chamando. E eu estava na greve lá. E ele também. 35 dias de greve. Aí me chamou tanto que eu aceitei. Aí fui lá para o Secosni. Ele me apresentou a Matos Escobar. E ela gostou de mim. A gente conversou. E eu comecei tocando. Tocando violão. Serena tocava bombo. E ele. E Isabel Concesa. Que hoje está na Universidade também. Professor da Universidade. Fazia Mamulengo dentro da barraca. Não era nem Mamulengo. Mas era inspirado no Mamulengo. As peças de Ginu. A Viúva Alucinada. O Matos Santando Praça. O Colandante de Abunda. Aí eu fui lá fazendo isso. E comecei tocando. Comecei a pegar boneco. Comecei a ver mais boneco. Aí fui para Carpina. Atrás do Mestre Saúba. Que eu conhecia já. Mestre Saúba. E aí o Mamulengo entrou na minha vida. Desse jeito. Aí eu comecei. Não saiu mais. Aí eu fui boneco. Comecei a entalhar boneco. Sozinho. E fui aprender mais com o Saúba. Com todo mundo lá em Carpina. E aí. Até hoje. Eu faço. Teatro de Mamulengo. Legal. Você. Eu ouvi várias vezes. Você falou da situação da cultura popular brasileira. Um sonho de Valdeck. Para impulsionar a cultura popular brasileira. Eu acho que nem sonho. Eu queria que tivesse ações. Mais ações políticas. Entende. Nos currículos escolares. Tivesse cadeiras. De cultura brasileira. Cultura popular. Porque as crianças não sabem nada. Entendeu. Não conhece Cordel. Não conhece Chile. Não conhece Boito. Não conhece nada. E o Brasil é riquíssimo. Um país de universidade cultural. Muito grande. Muito rica. E se perde. As crianças ficam se perdendo. Em outras culturas alienígenas. Como se diz. Por conta. Deve ter essa. Cantando outras coisas. Dançando outras coisas. Curtindo outras coisas. Que não é a nossa cultura. Eu tiro pelos meus próprios filhos. Infelizmente. Minha filha tem 14 anos. O meu outro filho tem 12. Menos pequenos. Filho de Regina. Comigo. E os outros não. Os outros não. Felipe Lucas. Esse que é músico. Que mora aqui em São Paulo. E o outro que faz doutorado lá. Está terminando agora. Na Federal de Pernambuco. Esses estão mais bem situados. Aliás. Desde pequenos. Mas. Curti muito rock também. Tudo isso. E agora. Curti música brasileira. E cultura brasileira bastante. Mas. Já estão. Em grau adiantado. De intelectualidade. Mas. Os meus menores. Por conta de jogo. De Minecraft. Não sei o que. É. Estão desprezando um pouco da cultura nacional. Os meus próprios filhos. Então. Eu sinto isso em casa. Eu coloquei. Não tem esse hábito. Entende. Sofem muito. E eu. Eu desejo para as crianças. É que. Que viva. E conheça. O seu país. A sua casa. Beba da sua fonte. Da sua água. E não beber na água dos outros. Na fonte dos outros. Não estou dizendo que é contra. Pode beber onde quiser. Mas. Coisa pura. Não é. Você está com sede. E está. Você tem a sua água aqui. Mas. Você está andando. Mais na frente. E está com sede. Beba água. Mas. Beba água boa. Beba água turvada. Se você tem água pura na sua casa. Entendeu. Então. Volta depois da sua casa. Então. Você tem que beber água pura. Beber água boa em qualquer lugar. Então. Cultura também. Tem que beber a cultura pura. E não ficar achando coisa. Porcaria dos outros. Achando que é nossa. Que é bonito. Entendeu. Não é. Eu vou arriscar dar um palpite. O virtual está tendo muito apelo. Para essa criançada. E para essa moçada. E se a cultura popular. Se. É. Entrasse pelo virtual também. Mas. Entra. Só que ninguém vê. Se você entrar no Youtube. Você tem. Tudo sobre. Violeiro Repentista. Tudo sobre. Mamulengo. Tudo sobre. Bumameu Boi. Sobre Reisado. Cateretê. Cirando o que você quiser. Então é a forma. Está lá na internet. Talvez a forma. É. Mas. Porque não tem. Como é que vai ver um negócio. Que não tem. O costume de se. De pesquisar. De se interessar. Para ver. Porque a mídia não mostra. Ninguém mostra. Aí vai ver o que. O que acha que é bonito. Quando o brasileiro. Pega o seu dinheiro. Passa um ano trabalhando. Tira uma série. Para Miami. Pegar o seu dinheiro. E gastar fora do seu país. Isso é a maior imbecilidade. Que eu acho. Entendeu. Não tem nada. Não sou contra ir lá. Mas o cara vai. Primeiro isso. Antes de conhecer. Manaus. De conhecer. Belém. De conhecer. Ponte Galinha. Fernando Noronha. Porto Alegre. Os Pampas Gaúchos. Os Lençóis Maranhenses. Não faz nada disso. Aí vai para Miami. Gastar dinheiro. Nos carcinhos de Las Vegas. É. É. Babaquice. De barra para minha cabeça. Eu não tenho medo. De dizer. Quem me achar chato. Pode achar. Eu não tenho. Eu tenho 63 anos. Não tenho essa preocupação nenhuma. Eu acho. Babaquice. Da maior qualidade. E onde teria começado. Tudo isso. Essa situação. Inversa. Do que. A gente gostaria que fosse. Teria. Isso aí é um. Eu acho que é um. Defeito cultural. Que o país tem. De muitos anos. Entendeu. Porque é assim. Mesmo que os portugueses vieram para cá. Eles trouxeram uma cultura boa. Porque os bárbaros. Invadiram a Península Ibérica. E deixaram lá. A cultura Moura. Todinha ali em Portugal. E Espanha. E a cultura Moura. Era a cultura maravilhosa. Entendeu. Não era a cultura católica. Religiosa. Que queria conquistar os bárbaros. De qualquer maneira. A pulso. Entendeu. Não. A cultura Moura. Era espontânea. Está aí. Os reisados. A cavalhada. Tudo é a cultura Moura. Quem é que conhece uma cavalhada. Tem gente que nunca viu uma cavalhada. Não sabe. No terreiro de cavalhada. Aquela coisa linda. Jogo de argolinha. Ninguém sabe o que é isso não. Então acho que já tinha que vir há muito tempo. Mas agora podia melhorar. Se o poder público quisesse. A mídia quisesse. A mídia é uma vergonha. A mídia é uma vergonha. Igual que vai imitar Boris Casoy. É uma vergonha. Com aquela boca dele lá. Entendeu. Porque. O que é que mostra. Nada. Faz questão de mostrar. E a desculpa. Ah não. Porque o povo gosta. O povo gosta. Como é que o povo gosta do que não conhece velho. Como é que eu posso dizer a você. Que você tem que comer. Você gosta de. De. Feijão com arroz. O tempo inteiro. Eu vou oferecer isso. Porque ele só gosta de feijão com arroz. Mas. Você já ofereceu caviar. Caviar não. Que eu não gosto daquela boca aí. Você já ofereceu uma cabidela pra ele. Ofereceu um sururu de capote. Ofereceu um caldinho de piranha. Então. Como é que você pode dizer. Que o cara só gosta de feijão e arroz. Não tem para dar. Mas subestima. Acha que o povo tem que comer aquilo. Gostar daquilo. Quem pode gostar dessas coisas. É a elite. A burguesia. Elas podem gostar de tudo. Saborear tudo. Mas. O povo não. Só que eles são tão. É. É. Que nem isso eles conhecem também. Entendeu? Conhecem filé com batatinha frita. É isso que as pessoas comem. Nesses restaurantes todos aí. Dessa burguesia. Filé mignon com batatinha frita. É. Aquele. Provolônico. Não sei o que. Pegam se o cara não comeu uma galinha cabidela. Nunca. Não sabe nem o que é isso. Um. Um jambu. Um peixe feito no jambu. Não sabe o que é isso não. Aí tá difícil meu irmão. Conhece o Brasil não. E achando que come. Que se diverte. Tem gente que não goza. Tem agonia. E aí quer falar mais alguma coisa? Quero dizer assim. Viva a cultura popular brasileira. E quer ver coisa boa. Quer saber de coisa boa. Bonita. Bacana. Conheça. O seu país. O nosso país. Brasil. Essa terra maravilhosa. A maior diversidade cultural deste planeta. O Nordeste. A maior diversidade cultural da América Latina. Sem brincar. Pernambuco. A maior diversidade cultural do Brasil. O estado que tem um monte de coisa maravilhosa. Então ande nesse Brasil. Como diz o outro do Ayapoque ao Chuí. E depois me diga. Se não é o país lindo deste planeta. Se não é a pátria maravilhosa deste planeta. É o nosso Brasil. Que tem tudo. O que precisa aqui é o povo. Ter consciência. De valorizar. Conhecer. Estudar. A sua cultura. A sua terra. A sua gente. Os livros estão aí. Tudo. Até a internet está aí. Quem quiser conhecer o Brasil. Conheça. Então conheça a sua pátria. Porque a nossa cultura é maravilhosa. Eu sou brasileiro. E amo o meu país. Um abraço a todos. E muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.